Pelo sinal, se fosse mais pra baixo Pelo sinal, meu carro tava perdendo Pelo sinal, olha o negociar Olha o negociar, olha o negociar Me caguei o sininho, olha o negociar Me toca no chão, olha o negociar Meu carro vai mexer, olha o negociar Pegar o cão, olha o negociar Olha o negociar, olha o negociar Olha o negociar, olha o negociar É mais que nego danado, olha o negociar É mais que nego ligeiro, olha o negociar Me caguei o sininho, olha o negociar Me toca no chão, olha o negociar